O primeiro movimento foi na Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça admitiu uma proposta que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. O segundo movimento foi no Senado. Parlamentares querem votar uma proposta que permite a redução da maioridade penal nos casos de crimes hediondos ou de reincidência por lesão corporal grave e roubo qualificado. O texto foi rejeitado pela CCJ no ano passado, mas o recurso pretende ressuscitar a matéria no plenário. Na minha visão, crimes tipo latrocínio, estupros e outros crimes, por exemplo, hediondos, devam ser tratados de forma especial, aí caberia sim a menoridade penal. Se ele sabe votar e escolher, ele sabe quando ele pratica um crime. Portanto, a redução da maioridade penal, penso que seja absolutamente aceitável. A sociedade brasileira entende isso e defende isso. Mas o tema é controverso. Senhor presidente, vamos exigir silêncio, eu tenho que evacuar esse pessoal daí. Para alguns senadores, reduzir a maioridade penal seria ferir uma cláusula da Constituição que não pode ser alterada e não diminuiria a violência. Nós temos hoje presídios que são verdadeiros QG's do crime organizado. Então, não é o fato de você mudar a lei permitindo que um menino, uma menina de 16, 17 anos de idade seja punido, é que você vai diminuir o índice de criminalidade no país. Então, eu acho que isso é um equívoco. Como há o clima de emocionalidade, a violência assusta todo mundo, termina fazendo com que isso ganhe notoriedade, ganhe pauta na imprensa e as soluções verdadeiras sejam camufladas. As duas PECs não são iniciativas isoladas. O movimento para diminuir a maioridade penal conta com 26 propostas de emenda à Constituição, no Senado e na Câmara. Alguns parlamentares propõem a redução para os 16 anos, outros para os 14. E há quem defenda medidas ainda mais severas. Cometer o crime com natureza é de onda. Perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. Com que idade, Magno Malta? Nenhuma. É claro que a decisão de um jovem ou de um adolescente de ir para a criminalidade não pode ter o beneplácito da sociedade. Mas ele não pode, e os políticos em especial, não podem comemorar, como eu vi na Câmara dos Deputados, a redução da maioridade penal como se estivesse fazendo um grande gesto no combate à violência no nosso país. É mentirosa essa decisão. Reduzir a maioridade penal exige mudança na Constituição, o que depende, no mínimo, do aval de 308 deputados e 49 senadores em dois turnos de votação. Desde 1994, o Parlamento rejeitou ou arquivou 21 propostas desse tipo.